é isso, gente. Chegou a hora do nosso estúdio aberto de hoje que recebe o doutor Márcio Nunes, ele que é médico especialista em patologia e também coordenador médico do laboratório São Marcos. Antes de dar as boas vindas aqui pro doutor Márcio, eu queria, né? Deixar um recado pro ouvinte que a sua participação é muito importante. A gente vai falar aqui sobre a essa nova onda do coronavírus e também, né? As implicações que isso causa pra nossa sociedade, né? A gente tá vendo aí o uso de máscara voltando a ser obrigatório em vários locais, né? Ônibus e também eh locais de saúde como farmácia, hospitais, então certamente a população tem o que dizer aí sobre esse assunto, né? Pra participar, você pode mandar sua pergunta, sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o DDD é o trinta e um e o telefone é o nove oito oito cem nove um sete. Bom, já queria já dar boa noite e dar as boas-vindas também pro doutor Márcio. Me ouve, doutor Márcio, boa noite pra você. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Agradeço pelo convite, boa noite aos ouvintes, um prazer tá aqui pra gente bater esse papo aí rápido aí sobre covid. Pois é, doutor Márcio, o prazer é todo meu hoje, como a gente, como eu já havia falado, né? A gente tá diante de um aumento expressivo no número de casos de covid-dezenove, muito em função de uma nova subvariante aí do coronavírus que foi detectado aqui no Brasil e o reflexo disso, como a gente sabe, são os aumentos na positividade dos testes, tanto que em novembro na rede São Marcos foi registrado um aumento de quase novecentos por cento nos novos testes, né? Queria que o senhor já começasse pra gente falando qual que é o cenário que a gente enfrenta neste momento, o que a gente observou em novembro continua, esses casos ainda estão em alta? Sim, é, infelizmente estão em alta, sim. É, no início de novembro nós percebemos aí um percentual de positividade dos testes na casa de três por cento. Esse percentual foi aumentando progressivamente até quando nós atingimos agora no dia trinta de novembro, agora início de dezembro também, um percentual de positividade em torno de cinquenta e dois, cinquenta e três por cento. Então, sim, praticamente, em cada dois testes realizados, um deles está positivo, né? E assim, o volume também de exames que nós acompanhamos também aumentou, teve um aumento de novecentos por cento nesse mês de novembro, no início de dezembro. Importante pontuar que esse aumento, esse percentual, refere-se a regional aqui de Minas Gerais, está o estado de Minas. Pelos exames que nós realizamos para essa regional. Pois é, doutor Márcio, e assim, realmente é um número expressivo, né? A gente estava diante de um cenário que a gente até imaginava que a covid já tivesse passado, né? Que a gente estava prestes aí a decretar o fim da emergência sanitária, mas eh a princípio não é isso, né? A gente está vendo esse eh a epidemia errefecer aqui, né? Então, eu queria te perguntar sobre o que que a gente pode observar nesse momento dos casos, né? Eh por mais que tenham mais pessoas se contaminando, se recontaminando com o vírus, ele é um vírus menos letal, ele tem causado menos internações, as pessoas têm apresentado, que tipo de complicações aí? Normalmente essa variante da Ômicron que tem circulado, que é a BA545, é uma variante bem mais infecciosa. É só que assim, infelizmente, apesar de ser mais infecciosa, o risco de evolução para casos mais graves, eh não é tão grande. Então, assim, eu normalmente nós temos presenciado pacientes com um quadro semelhante a um quadro gripal, como se fosse um quadro, um influenza, né? Um vírus de gripe, com dor de garganta, eh presença de coriza, tosse, um pouco de congestão nasal, então eh um quadro eh muito semelhante a um quadro de gripe. Eh felizmente a gente tem visto um certo aumento em nível de atendimento, pronto atendimento, né? Dos hospitais, mas a gente não não tem visto eh uma correspondência tão alta de internações. Os casos não têm sido tão graves, felizmente. Obviamente, aquelas pessoas que têm com morbidade, um problema de coração, problema de pulmão, já já existente, né? São pessoas que obviamente apresentam um risco maior de uma complicação, né? Então realmente as pessoas têm que digamos assim, mais aprimorado, né? Junto com aglomerações. Pois é, aglomerações, né? Que a gente já é o terceiro final de ano seguido, né doutor? Mas que a gente tá falando sobre esse risco de aglomerações, sobre volta da pandemia, volta do pico, passa, passa esse esse aumento expressivo, depois volta ao normal, mas é sempre no final de ano que a gente tá falando sobre isso, né? Claro, caso com a chegada do inverno também, esse aumento de doenças respiratórias, mas caso principalmente com eventos, né? De final de ano que movimentam muito o comércio, movimentam muito, né? Pra própria família da gente, né? A gente tá falando aí de festas de Natal, festas de Réveillon e tá todo mundo se planejando, todo mundo pensando nesse momento, mas e tentando esquecer a Covid, mas acaba que não tem jeito, né doutor? Então o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual que é a recomendação médica neste momento? O que que os especialistas aí nesse assunto estão avaliando? Que a gente vai poder se reunir no Natal, no Réveillon, até lá esse pico, né? Essas contaminações vão abaixar um pouquinho ou a precaução se mantém nesse período? Evitar aglomerações, não deixar de fazer, claro, né? Mas evitar aglomerações e procurar sempre um menor grupo, assim, pra poder conviver, principalmente durante as festas de Natal? Ô Pedro, bem como você bem colocou essa questão do, desse aumento dos casos positivos, né? Assim, houve um relaxamento do uso de máscara, né? Até por motivos óbvios, o índice de pacientes infectados estava diminuindo bastante, então sim, até a Secretaria Municipal de Saúde e Estadual liberaram o uso de máscara, só que essa variante, como eu falei, ela é muito infecciosa e ela tem espalhado com muita facilidade, muita rapidez. E aí, o que que acontece nisso? Vai chegando no final do ano, nós temos aí uma aglomeração maior de pessoas, tem maior número de festividades, as empresas, né? Patrocinam, encontram seus funcionários pra festejar final de ano, agradecimento da equipe, então essa aglomeração, isso tem provocado realmente um aumento dos casos, né? A gente tá vendo agora os jogos, né? Copa do Mundo, o pessoal tem se reunido muito em bares, né? E obviamente, você tá lá e comemorando, bebendo, alimentando, o pessoal não vai usar máscara, né? E aí, quando sai gol, o pessoal grita, pula, abraça, então, realmente, o risco de aglomeração, de transmissão pela aglomeração é muito maior. Com relação agora ao Natal e Réveillon, toda aglomeração, Pedro, é bom que a gente veja isso com cautela e com certa reserva, né? Então, sim, se, obviamente, a gente pode ter um paciente que possa ter, possa estar infectado, está assintomático, tá? Então, mas aquele paciente, aqueles sintomas que eu citei inicialmente, é com poucas cores, um agargando, arranhando, pouquinho doendo, aquele mal-estar, corpo ruim, parece que tá vindo uma gripe, se tá começando a sentir esses sintomas, evitar aglomerar, evitar se reunir com a família, principalmente, se tiver algum, algumas pessoas mais de idade, pessoas com aquelas comorbidades que eu falei, doença pulmonar, doença cardíaca, né? Alguma outra doença imunológica, também uma doença com uma deficiência da imunidade, é bom tomar cuidado nesse tipo de aglomeração. Então, se apresenta qualquer tipo de sintoma, é bom a pessoa não se reunir com os familiares, com os amigos, que assim, a chance de estar positivo e poder transmitir não é pequena. Pois é, é bom, agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos, a gente conversa aqui no estúdio aberto de hoje com o doutor Márcio Nunes, ele que é médico especialista em patologia clínica e coordenador médico do laboratório São Marcos. É, doutor, vou te fazer uma pergunta assim, que acaba sendo uma dúvida que muita gente tem, é, com relação aos testes e que eu acho que a sua participação aqui pode ser muito importante pra ajudar a gente a esclarecer isso. Lá no começo da pandemia, é, havia uma dificuldade muito grande com essa realização de testes, né? Porque o médico deveria, cê deveria passar por uma triagem primeiro, depois o médico deveria recomendar, quem tem plano de saúde, dependia de uma série de burocracias aí, é, que eram impostas, até porque, né? Faltava teste, era muita gente tendo incerteza sobre a doença, então, havia uma certa limitação ali dos testes que, né? Tinha, assim, a sua necessidade. Mas agora a gente já tá diante de um novo cenário, né? Os laboratórios se prepararam, tão se modernizando, já tão, inclusive, detectando novas variantes aí de que a gente não tem nem ideia de que tão surgindo ainda, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, hoje a pessoa que se sente com, é, algum incômodo, ou tá nessa incerteza, né? Se tá com a doença, se não tá, teve contato com alguém próximo que tá com coronavírus, que tá com coronavírus, ou que não apresentou esses sintomas, mas que tá nessa dúvida, o que que a pessoa deve fazer? Ela deve procurar um posto de saúde, ela que tem um plano de saúde deve procurar diretamente a rede de laboratórios, como é que funciona? Normalmente, se o paciente, ele não tem uma, um, ele usa um plano de saúde, é o ideal que ele procure, né? Um, 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 um atendimento, um, 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 um serviço público, né? De atendimento, se ele tem o, um, um operador, se ele tem algum plano de saúde, ele vai tentar procurar, consultar com esse plano de saúde, é, pra ele conseguir poder, ter o pedido pra ele poder fazer o exame. Caso ele que tem interesse em fazer o exame particular, também, assim, sem pedido médico, ele também consegue, essa questão do, igual você bem colocou, é, não temos problema de, de fornecimento de kit, até o momento, apesar do volume ter aumentado, é, é, os fabricantes, os laboratórios, todos estão preparados pra assumir essa demanda, obviamente que existe um limite, né? Então, se, é, chegarmos um, num, 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 de exames, como ocorreu, né? Meados do ano passado, e realmente fica difícil a, o sistema de saúde conseguir suprir, mas atualmente não tem nenhum problema de fornecimento, principalmente pro teste, que é o, aquele reação de cadeia de polimerase, que é o PCR, né? Pra, covid, que é considerado o método para, é, pra poder fazer o exame. Até falando aqui, essa questão do, nós temos o PCR, que é o padrão ouro, né? Pra, pro diagnóstico, e temos também o teste rápido, muito divulgado aí, também, na mídia, é, agora, realmente, temos que ter uma, uma, um esclarecimento, né? Pro população, que o teste rápido, ele não tem, é, a capacidade, é, analítica, do como tem o PCR, de detectar o vírus, que a gente chama de sensibilidade. Então, assim, é, pode você estar com o vírus, estar com uma carga viral baixa no seu organismo, fazer o teste rápido, aquele autoteste, né? E o exame dá negativo, aí você pensa assim, ah, tá negativo, eu não estou infectado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você tiver algum sintoma, fez o teste rápido, ele tá negativo, o teste rápido, negativo, ele não descarta a infecção do covid. Então, se você mantiver o sintoma de garganta, aquele quadro todo que você tinha pra fazer o exame, é o ideal que você procure fazer um teste mais sensível, que é o reação de cadeia de polimerase, que é o PCR pra covid. Bom, então, só deixando bem claro, né? O PCR, esse teste que é recomendado, eh, pra você ter mais certeza, né? Ele, a precisão dele, como você já disse, é o padrão ouro, você faz esse teste, você tem certeza, e esse teste rápido é mais se você tirar uma dúvida, né? Às vezes tá com sintoma, tá apresentando alguma coisa ali que você tá na dúvida, faz esse teste, mas não é certeza de nada, né, doutor? Exatamente, o teste rápido, ele tem uma sensibilidade razoável, tá? Mas ele não se aproxima da sensibilidade do PCR, que chega 98, 99%. Os testes rápidos, eles variam entre 78, 80%. Então, são sensibilidades inferiores ao método que é utilizado dentro do laboratório, né? Obviamente que ele é válido, claro que é. Se ele der positivo, se o teste rápido é positivo, não precisa fazer o PCR, é positivo mesmo, ok? Se der negativo e estiver com sintomas, realmente tem que fazer um teste mais sensível, que é o PCR. Bom, a gente recebeu aqui no estúdio aberto de hoje, o doutor Márcio Nunes, médico especialista em patologia clínica e coordenador médico do laboratório São Marcos. Eh, doutor, queria te agradecer demais aí pela participação e dizer que nossos estúdios estão sempre abertos aqui pra sua participação, que a gente ainda vai falar muito de covid ao longo do próximo ano, pelo que parece, né? É, eu espero que não, mas infelizmente, pelo jeito que tá caminhando, eu acho que eu não tenho notícias tão boas assim, num curto espaço de tempo, não, tá? E aí, pontuar aqui, assim, por ouvintes, essa questão luz de máscara nos coletivos, dentro de escolas, é pesa, infelizmente a gente tá entrando período de férias agora escolares, mas sim, sempre que possível, não tem máscara, tá? Lavar sempre as mãos, é uso de álcool em gel, todos os cuidados que a gente teve no início da pandemia, não é pra abrir mão dos favores, tá? É uma, são condições baratas, né? E relativamente acessíveis à população, que a gente não pode abrir mão disso pra evitar uma disseminação maior da infecção, né? Com certeza. Bom, a gente recebeu aqui o doutor Márcio Nunes, médico especialista em patologia clínica, coordenador médico do laboratório São Marcos, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui, doutor Márcio, até a próxima. Eu quero agradecer, boa noite aos ouvintes.